Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. E prepara, aqui ó, prepara que no final do vídeo a gente vai brindar, vamos brindar hoje no final do vídeo. Ah André, não tem nada para brindar, pega um copo d'água, se vira pega um café, qualquer coisa, mas hoje nós vamos brindar. Brindar a que Andréia? Aqui ó, agora foi retomado o julgamento de Bolsonaro, em que Bolsonaro será condenado e será declarada sua inelegibilidade. Já votou o relator, aqui ó, Benedito Gonçalves, pela condenação de Bolsonaro, votou Raul Araújo pela não condenação de Bolsonaro, não é novidade, a gente já esperava isso dele, eu esperava, tanto que eu já falei para vocês no vídeo de ontem, que o placar, para mim, será de 5 a 2. E Bolsonaro será condenado do mesmo jeito. Então, Raul Araújo votou e votou pela não procedência do pedido, ou seja, para que Bolsonaro não seja condenado. Mas uma notícia boa, ele não pediu vista, não pediu vista. E eu falei para vocês também que eu acreditava e acredito que não haverá o pedido de vista. Enquanto eu estou falando com vocês, o julgamento continua e vai hoje, possivelmente, todo dia. Mas, enfim, aqui ó, Floriano de Azevedo também votou e também votou pela condenação de Bolsonaro. Então, com o voto de Floriano, nós já temos 2 a 1 pela condenação de Bolsonaro. E aqui está André Ramos, também pela condenação de Bolsonaro. E nós teremos, então, 3 a 1. E foi suspenso, novamente, o julgamento que vai voltar amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, às 12 horas, volta o julgamento. E volta com o voto de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia também será pela condenação de Bolsonaro. Aí nós teremos 4 a 1. Chegando aqui em Nunes Marques, olha aqui Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro. Aí nós teremos, possivelmente, 4 a 2. Porque eu acredito que ele vai votar pela improcedência do pedido. Ou seja, para que Bolsonaro não seja condenado e, consequentemente, inelegível. E, para afindar o julgamento, nós teremos o voto aqui, ó, do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Que, com certeza, será pela condenação de Bolsonaro e a sua inelegibilidade. Então, meu querido, minha querida, nós vamos brindar. Não vai ser no final do vídeo, não. Vai ser agora. Eu acho que eu estou querendo tomar um vinho, né? Então, esse é um bom momento para a gente aproveitar e tomar um vinho. E eu quero brindar com você. Prepara o seu copo aí, por favor. Prepara. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Café, açúcar. Açúcar não dá. Água. Seja o que for. Vamos brindar. Aqui, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. A nossa primeira vitória. Porque vai vir a condenação de Bolsonaro e a sua inelegibilidade, com certeza. Com gostinho de quero mais. Quero mais. Essa é apenas a primeira condenação de muitas que virão ainda em relação a Bolsonaro. O seu gostinho do nosso brinde é de quê? Deixa seu comentário aí que eu quero saber. O meu é de quero mais. Esse é só o primeiro processo que, inclusive, já tem 16 só no TSE. Fora outras ações que repercutirão a partir dessa condenação. Uma delas é a questão política. Muitos que apoiavam Bolsonaro vão correr e não vão mais apoiar Bolsonaro. A outra questão é a judicial. A partir dessa condenação virão outras condenações, bem como administrativas, em que Bolsonaro também terá que ressarcir os cofres públicos. E, nesse sentido, eu quero destacar o papel aqui do ministro, relator, Benedito Gonçalves. Em algumas de suas falas, ilícitos perpetrados pessoalmente pelo investigado Bolsonaro. Mentiras atrozes, ameaças veladas, esgarçou a normalidade democrática, esgarçou a isonomia do pleito eleitoral, flertou nada discreto com o golpismo. Essas foram algumas frases usadas por Benedito Gonçalves para demonstrar a gravidade dos atos cometidos por Bolsonaro contra o pleito eleitoral, consequentemente contra a democracia, flertando diretamente com o golpismo. E, mais do que isso, no seu relatório, ele disse que a sentença será imediatamente enviada para o Supremo Tribunal Federal, para que ele possa, de fato e de verdade, aproveitar as provas colhidas nos autos desse processo, em relação à atitude golpista de Bolsonaro, bem como será enviado também para o Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal possa averiguar as responsabilidades de Bolsonaro em relação ao seu dever de ressarcir os cofres públicos em relação às suas ações ilícitas, quando usou de instalações públicas e usou também da TV GOV para propagar mensagens e fazer reuniões que não tinham cunho público, que era proibido em lei em ano eleitoral. Então, ele deve pagar e ressarcir os cofres públicos pelo uso e utilização desses meios públicos para um fim distante e contrário à finalidade pública. Além disso, ele também disse que vai enviar diretamente e imediatamente a sentença também para o Ministério Público Federal, para que, segundo ele mesmo disse, para que haja as devidas responsabilizações criminais dos atos praticados a título de crime por Bolsonaro dentro de todo esse ambiente em relação às urnas eletrônicas, em relação a atos golpistas, em relação a falas e expressões, bem como ações que foram diametralmente contra a própria democracia. Então, a partir desse processo, virão várias outras situações que desembocarão nas responsabilizações civis-administrativas, criminais e, ó, financeiras do chefe Mor Bolsonaro. Notadamente, com a saída de Augusto Aras, em setembro, da Procuradoria-Geral da República, momento em que Lula vai indicar um novo Procurador-Geral da República, que não seja, a priori e especialmente, como Aras, passador de pano e puxa-saco que foi de Bolsonaro. Em que eu já disse e vou repetir, um dos grandes ou talvez o maior responsável pelo caos chamado Bolsonaro e pelo bicho e monstro que ele virou, foi pelo silêncio à omissão da Procuradoria-Geral da República, que tinha o poder dever de chamar Bolsonaro à responsabilidade e não fez em nenhum momento. Bem como o próprio Congresso Nacional, que foi manietado a partir das emendas secretas em que deixou de fazer aquilo que deveria ter sido feito, que era chamar Bolsonaro à sua responsabilidade, notadamente pelos atos golpistas, pelas suas agressões, pelas suas desinformações, fake news e mentiras propagadas a todo tempo, a toda semana, enquanto estava no poder. E agora é momento da justiça se fazer realizada. O ministro Benedito Gonçalves encontrou a chave da cadeia de Bolsonaro. É o deputado federal Sanderson do PL. O que fez esse deputado aqui? Ele fez o que outros dois deputados já tentaram fazer. O deputado major Vitor Hugo de Goiás, em 2022, e que não foi eleito, novamente, graças a Deus, e o deputado federal Marcelo Crivella, que, inclusive, já teve uma decisão do TRE, da cassação do seu mandato, em que ele vai ter que pagar uma multa ali de R$ 443 mil. A título daquela questão dos hospitais, em que ele fazia todo um esquema para evitar a reportagem, para que não mostrasse a realidade dos hospitais, enfim, os guardiães de Crivella, o povo da igreja lá estava envolvido, enfim. A juíza decretou sua cassação. Como cabe recurso, ele continua no cargo, mas ali está havendo recurso. Isso vai chegar onde, Andréia? No TSE, e poderá do TSE ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem direito ao recurso, mas a sua cassação já é certa. Mas, enfim, Vitor Hugo, bem como Marcelo Crivella, já fizeram um projeto de lei. Nesse caso específico, os dois fizeram para anistiar todos os golpistas que participaram de todos os bloqueios, de todos os acampamentos, de todo quanto é tipo de crime, do dia 8 de janeiro, para anistiar, perdoar essa galera aí. Os projetos, tanto de Vitor Hugo, quanto de Marcelo Crivella, lá no Congresso Nacional, não anda, não tem andamento. Chegou num momento que nem deputado federal nenhum quer se envolver nisso. O tanto que é desgastante essa situação. Isso é porque eles falam que é, né? Deus, pátria, família, liberdade, conservadores, moralistas, hipócritas e cínicos. Isso que eles são. E esse aqui não foge à regra. Bolsonarista do PL, deputado federal Sanderson. O que ele fez? Está propondo um projeto de lei. Um novo projeto de lei nesses termos. Só que agora não é para anistiar os golpistas. É para anistiar o golpista Mor, principalmente. O que ele propõe nesse projeto de lei? Dar o perdão. Anistiar todos os candidatos que ganharam ou que não ganharam as eleições de 2022. Todos que cometeram crimes eleitorais. Todos que cometeram ilícitos eleitorais. Por esse projeto de lei aqui, será perdoado. E é claro que ele quer atingir e beneficiar principalmente Bolsonaro. Porque caso o projeto dele seja aprovado, Bolsonaro terá o perdão. Será anistiado. E todo esse processo no TSE será jogado na lata do lixo. É aquela situação, o tamanho do cinismo desse povo de extrema direita, que se diz moralista, que se diz certinho, homem de bem. Existe a lei. A pessoa inobservou a lei, afrontou a lei, aí eles criam uma nova lei para derrubar essa lei anterior e perdoar os bandidos de plantão. É isso que esse deputado está propondo. Homem de bem, patriota, cínico, descarado, hipócrita. A cara e a face do bolsonarismo e da extrema direita no país. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse projeto, meu querido, é fadado à morte. Eu espero sinceramente que seja a morte política também desse deputado federal a partir disso. Que ele não consiga ser reeleito. Ele foi vice-líder da Câmara de Deputados Federais ali na época da presidência de Bolsonaro. E mostra que a justiça, a lei e a ordem é válida quando não é para eles. Quando é para o negro, para o pobre, para o gay, para a lésbica, para aquele que não tem quem os defenda, é a lei, é o rigor, é a ordem, é o patriotismo. Agora, quando a lei é para eles, ah, não é bem assim. Vamos discutir a questão. Nós não queríamos dizer aquilo que dissemos. Nós não queríamos ter feito aquilo que fizemos. O peso e contrapeso não existe. Existe. Existe só o jeitinho brasileiro. O tomar lá, dá cá. O passar a mão e proteger bandido. Porque é isso que esse projeto está tentando fazer. E não terá êxito. Esse projeto não vai andar. E se andar, o que eu não acredito, se andar, aí nós temos que nos reunir em massa e ir lá para Brasília e fazer manifestação contra esse tipo de projeto golpista. Golpista. Porque é um tapa na cara de toda a sociedade. Além disso, se andar, o Supremo Tribunal Federal pode derrubar. Por que, André? Totalmente inconstitucional. Não existe isso. Isso é inadmissível. E nós não podemos aceitar esse tipo de manobra escusa criminosa que alguns vão tentar implementar. E no caso, esse aqui é o cabeça. Deputado Federal Sanderson. Mas reitero, não vai para frente, não. Mas enfim, meu querido, minha querida, está aqui, ó. Ineligibilidade de Bolsonaro é certa, só que é pouco. Nós queremos que seja preso. Bolsonaro tem que ser preso e como um resultado da reprimenda estatal na sua plenitude de todos os atos criminosos que ele cometeram. E eu reitero, em relação a esse pix vergonhoso, isso tem que ser objeto de legislação própria. não pode haver a supressão da função social da pena e do caráter personalíssimo da pena de que a pessoa não vai ser educada. Ela recebe uma multa judicial e ela faz um pix lá, o pessoal doa, ela não paga a multa, ou seja, a pena não é personalíssima e ela não sente o fator pedagógico educativo da multa porque ele não tira do bolso dele, tira do bolso dos patriotários. E isso é inadmissível. Isso seja pra quem for, gente, seja pra quem for, seja de PT a Manucana, seja quem for. Isso não pode haver esse expediente que na verdade é uma forma de esvaziar o sentido da norma que fala que a pena é ela ter o seu caráter educativo, é personalíssima e tem o seu, sua função social que não pode ser esvaziada a partir do pix. Então vamos compartilhar esse vídeo aqui porque Bolsonaro tem que pagar pros seus erros e tem que haver uma implementação do projeto colocando nesses termos essa proibição de pix para esse fim aqui ó de suplantar e de pagar condenações judiciais. Isso é inadmissível. Tá? E nós não queremos só inelegível, nós queremos preso. E esse seria o meu comentário de hoje. Não queremos Bolsonaro apenas inelegível. Queremos Bolsonaro preso. e eu acredito que o placar será de cinco a dois e que não haverá o pedido de vista. Esse aqui já votou pela não procedência. Eu acredito que esse aqui Nunes Marques vai votar pela não procedência do pedido, ou seja, Bolsonaro inocente. Todos os outros cinco votarão pela condenação de Bolsonaro e ele será considerado inelegível por dois a cinco o placar e será condenado. E essa será só a primeira condenação. E seria esse o meu comentário. Eu quero Bolsonaro não somente inelegível mas também preso. Que a justiça seja feita. Mas eu quero saber o seu comentário pois ele é o mais importante em toda essa dinâmica. Deixe o seu comentário, leio todos e respondo o máximo que eu consigo. Tá bom? Deixe o seu comentário que é importante. Você que está ao vivo comigo no chat quer brindar de novo? quer brindar de novo? Não é? Quer? Quer meu querido? Vamos brindar de novo? Vamos? Ó, ó. É só o início. Viva a justiça Bolsonaro inelegível e é só o início. Um brinde a todos nós e que possamos brindar muito mais. Seja com água seja com café seja com o que for. O importante é que a justiça seja feita. nós estamos e estivemos juntos nessa luta e vamos continuar sempre. Dá uma paradinha bebe um gole curte a live compartilha e deixe seu comentário. E se você não é inscrito no canal se inscreva porque aqui a informação é sempre de forma clara objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau. 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 Tchau.